Sete dicas pra você, professor de violino, se relacionar de uma maneira boa com o seu aluno. Presta atenção. Se você é professor ou instrutor de violino, esse aqui é um vídeo do quadro Como Ensinar Violino. Você tá vendo aqui que tá escrito Como Ensinar Violino aqui no canal Dicas para Violinistas do YouTube. Tem vários vídeos que podem te ajudar. Procura essa playlist, todos esses vídeos, pra você aprender bastante coisa, ok? E fica até o final desse vídeo que eu vou te dar mais conhecimento ainda e vou te dar uma surpresa no final do vídeo. Sete dicas pra você se relacionar bem com o seu aluno. Primeira coisa, contato visual. Esteja sempre olhando nos olhos do seu aluno o tempo inteiro. Olhando assim, ó. Faz isso. Agora sim, agora sabe. Contato visual o tempo inteiro. Use diferentes entonações na sua voz na hora que você tá conversando com o aluno. Como eu faço aqui nos meus vídeos. Porque eu consigo atrair a sua atenção e deixar claro alguma coisa que eu quero que você preste mais atenção. Então, utilize entonações diferentes. Seja bem humorado, sem ser um boboca. Você não precisa ser... Oi, como você tá? Não precisa... Ah, o dedinho do bichinho. Não. Principalmente se você tem um aluno que não é criança pequena. Você precisa usar um vocabulário adequado com a idade daquela criança. Sendo bem humorado, né? Não ser um robô. Ó, faz isso aqui, assim, 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 assim. Não. Mas também você não precisa ser um boboca, um bobão. Não, tá bom? Mantenha a atenção do aluno e não demore para você falar o assunto, o objetivo. Seja objetivo no assunto que você quer falar. Olha só, nessa música aqui nós vamos trabalhar assim, nesse exercício é isso, isso, isso. Vai direto ao assunto, não fica dando muita volta, principalmente se o seu aluno é criança, porque ele vai dispersar, ele vai perder a atenção. E você vai acabar com a sua aula, não vai ter como você ensinar nada, não demore muito então, seja objetivo. Próxima, estimule o seu aluno e os pais a fazerem perguntas. Fala assim, olha, você está vendo isso aqui, você sabe? O que você pensa quando você ouve isso? O que você acha disso? O que você achou? Qual foi a sua dúvida? O que você fez? Faz uma vez, me conta. Estimule o pai ou o aluno a fazer perguntas, para que eles não levem essas dúvidas depois para casa, ok? Uma dica também de relacionamento com seus alunos é, envia uma mensagem de aniversário para eles, no dia do aniversário deles, pergunte quando é, coloque um lembrete na sua agenda e mande um parabéns para eles, uma mensagem bem bacana de parabéns, eu tenho certeza que eles vão ficar felizes pela lembrança, isso é um jeito de se relacionar também. E por último, crie encontros fora do seu estúdio de aulas. Você tem um estúdio de aulas, você tem alguns alunos? Crie um dia de um passeio de bike no parque com todos os alunos. É claro que todos não vão ir, não são todos que vão, mas alguns vão e vocês vão ali se relacionar. Crie um dia para assistir um filme, para fazer alguma coisa, para ir uma noite da pizza, para ir comer pizza e todo mundo bater papo e conversar. Isso é uma ótima maneira também de você se relacionar com seus alunos. Se você é professor de violino ou instrutor, deixa o seu like nesse vídeo, comenta aqui e se inscreve no canal. E eu preparei para você 30 dias gratuitos, quer dizer, não sei se ainda está disponível isso, quando você está vendo esse vídeo, tá bom? Mas para você, 30 dias gratuitos do meu curso de professor de violino. Para você ganhar isso, presta atenção, assiste até o final para você entender o que tem que fazer. Você vai no meu WhatsApp e vai me escrever uma mensagem escrito assim, hashtag, hashtag, ensinar violino. Tudo junto, hashtag ensinar violino. Só isso, não é para falar PDD, bom dia, boa noite, tudo bem, não. Só isso, hashtag ensinar violino tudo junto. Tudo junto, pronto, hashtag ensinar violino, envia no meu WhatsApp e eu vou te liberar 30 dias gratuitos. Aonde eu encontro o seu WhatsApp, Ricardo? Na descrição de todos os vídeos aqui do canal Dicas para Violinistas do YouTube ou no meu Instagram, arroba Ricardo Sander, na minha página do Instagram principal lá, tem lá o meu WhatsApp, o meu contato de WhatsApp para vocês chamarem. Então aproveita, corre, que eu não sei se ainda está disponível isso.